A semana começa com o pé direito aqui em Maceió, em café da manhã com os operadores de viagens, guias e também agências, além de empresas de fretamento de turismo. Nós viemos apresentar para esse setor, além da imprensa, o nosso circuito Alagoã de Inverno, o nosso festival de inverno de Palmeira dos Índios Pipe, hoje a etapa é 16 a 20, que tem o apoio do SEBRAE, Secretaria de Turismo, Secretaria de Cultura, Comunicação e também do Governo do Estado. Nós estamos reunindo esses setores para mostrar o melhor da nossa arte, da nossa cultura, da literatura e da musicalidade. Prestigiem, compareçam, a etapa agora que vem é Água Branca, a próxima já é Palmeira e depois Ibateguara. Conheça mais Alagoas, que não tem apenas só praia, o sol, o calor, tem também o friozinho da serra, que a gente curte com muito, mas muito carinho, muito amor, é muito romântico. Por isso, prestigiem o circuito Alagoã de Inverno e o festival de inverno de Palmeira dos Índios. Um prazer muito grande vender Palmeira, mostrar Palmeira, redescobrir Palmeira e essa riqueza plural da nossa identidade cultural e principalmente, principalmente, o jeito único do nosso povo de acolher a todos e receber bem.